Ele perdeu a oportunidade. E já se manda o time do Fortaleza, Valfrido vai carregando ali pelo meio. Ligou, metou na grande área pro Valdson, pode ser agora, já passou pelo Valdson, bateu, agora vai entrando e é gol! Gol do Fortaleza! Valdson, camisa número 11! O passe açucarado do Valfrido. O Valdson fez ali o corte em cima do zagueiro com o corpo. Ingressou na grande área, olha o passe do Valfrido. O Valdson cortou o zagueiro ali na jogada de corpo, passou pelo Valdson e mandou pras redes, abrindo o placar aqui no estádio Mirandão. Agora um para o Fortaleza, zero para o Grato, que até chegou mais. Só não foi mais eficiente, né, Bachara? Agora um a zero. É uma jogada muito bem feita pelo Valfrido, mas falta de concentração do Alávio, falhou. Bola nos seus pés.